GOOPRO 7 Silver Fala pessoal, hoje aqui nós vamos falar sobre a GOOPRO 7 Silver a pergunta é compensa você comprar a GOOPRO 8 preta vou tá explicando pra vocês aqui a diferença essa aqui é a GOOPRO 7 cinza ela 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 tem 10 MP 4K 30 qualidade de imagem você pode mergulhar com ela até 33 pés ou 10 metros ela vem cabinho tipo C pra carregar ela vem esse suporte arredondado aqui pra você colocar a no capacete por exemplo a parte mais arredondada e também ela vem mais um suporte reto se você quiser colocar em algum lugar que seja reto não tem ângulo nenhum ela vem também esse suporte de amostra você simplesmente vem aqui levanta a trava aperta esse aqui já mostra você afrouxa aqui ela vai pra frente e pra trás depois que você colocar no seu capacete onde você quiser tem um manualzinho de instrução um adesivo mas vamos falar o que interessa essa essa câmera ela faz os mesmos recursos que a GoPro 8 preta mas o que poucas pessoas sabem é que a diferença entre uma com a outra é quase nenhuma por exemplo essa aqui tem 10 MP e a 8 tem 12 a diferença mínima essa faz a qualidade de vídeo 4K 30 e a 8 faz 4K 60 que a diferença entre 30 e 60 é muito pouca a não ser que você quer fazer uma coisa profissional profundidade de mergulho é a mesma entendeu? 33 pés ou 10 metros e tá uma diferença a diferença também sobre o slow motion que é modo lento pra você fazer modo lento essa aqui ela é duas vezes o modo lento já a a GoPro 8 preta ela é 8 vezes mas você não vai ficar fazendo vídeos o tempo todo slow motion, slow motion o tempo todo tem você que é uma câmera pra gravar momentos certo? então a diferença é essa entendeu? agora qualidade de câmera a diferença é quase mínima não vê diferença e o que mais podemos falar disso tempo de mergulho dentro da água é o mesmo entendeu? não vê diferença nenhuma durabilidade de bateria é a mesma entendeu? qualidade de material é o mesmo não sei se eu consigo abrir isso aqui é deixa eu ver aqui se eu consigo abrir isso aqui e o formato é o mesmo entendeu? então a diferença é tão mínima que por exemplo o preço dessa dessa câmara aqui hoje aqui nos Estados Unidos ela tá em torno de 200 dólares mais imposto 1 mas se você for olhar o preço dela no Brasil que aqui tá hoje por exemplo a GoPro sol sem suporte nenhum tá em torno de 1.789 reais ou seja 200 dólares o dólar tá 4 alguma coisa tá em torno de 800 reais entendeu? aqui tá o dobro mais um pouco entende? e somente a GoPro que é a mesma coisa e se você for comparar por exemplo o preço da da GoPro 8 preta seria vamos pesquisar aqui olha a diferença de preço 2.500 reais ou seja a diferença de 1.789 para 2.500 a diferença é muito grande para uma coisa que quase não faz diferença a não ser que você queira uma câmara para fazer um projeto profissional alguma coisa assim que você por exemplo é você que quer gravar alguma coisa profissional profissionalmente entendeu? agora se você quer uma câmara somente para fazer vídeos seus pessoais ou um um blog alguma coisa assim eu altamente aconselho a 7 a 7 silver que é a 7 cinza porque a diferença de preço é muito grande por coisas mínimas muito muito poucas coisas entende? 1.789 para uma câmara com qualidade igual a GoPro 7 com todas as as coisas que ela faz que é praticamente igual a 8 entendeu? não compensa pagar mais então eu te falo se você quer uma câmera GoPro que não seja para nada profissional para nada que que tem que ser de outro mundo eu altamente aconselho a 7 é cinza que é a 7 silver que se você pesquisar nas redes sociais no YouTube ou no Google você vai perceber que as pessoas todas falam a mesma coisa que não compensa você comprar uma câmera é a a GoPro 8 preta sendo que ela faz praticamente é sendo que a 7 cinza silver ela faz praticamente o mesmo trabalho a mesma coisa entendeu? então fica ai galera deixa no comentário abaixo o que vocês acham e cooperação sobre os preços porque aqui nos Estados Unidos a preta ela está 400 dólares 400 dólares a preta 8 e essa aqui está 200 dólares que é a 7 silver a diferença é o dobro aqui só que no Brasil é muito muito mais entende? mas é isso ai galera se vocês gostaram do vídeo ai deixa seu joinha e eu vou estar mostrando mais coisas mais novidades que tem aqui nos Estados Unidos comparando com o Brasil abraço até mais e aí